Para chegar ou sair de casa, os moradores de várias ruas do setor Antônio Barbosa precisam encarar esse verdadeiro lamaçal. O setor fica próximo à saída para Nova Veneza e quando chove, a situação por aqui fica ainda pior. O barro e a lama tomam conta das ruas. Algumas casas são invadidas pela sujeira. É lama para todo lado, nos corredores, na cozinha, quarto e na sala. Só o barro. E a culpa é de quê? Vamos explicar. Olha o jeito aqui. Olha como está a minha casa. O cachorro morreu enfogado. Olha aqui. Morreu aqui. E eu que não trouxe esse barro, não. A chuva que trouxe. Essa moradora diz que está perdendo o sono ao ver tanta lama e barro na porta de casa. Para a gente ter acesso à casa da gente, é essa dificuldade, esse transtorno todo. E meu carro tem ficado do lado de fora da rua. Para mim, chegar em casa, eu deixo o carro ali fora, atravesso com criança, até chegar à minha casa. Então, assim, está muito complicado. Hoje, por exemplo, está um dia de sol, um dia bom para trabalho e a empresa nem está aqui para, pelo menos, fazer a terraplanagem, para a gente ter acesso à casa da gente. Os problemas aqui, de acordo com os moradores, pioraram quando as ruas do bairro começaram a ser asfaltadas. Em algumas ruas, o asfalto já está pronto. Em outras, é possível ver apenas a lama e a terra revirada. A terra foi removida para a implantação das galerias pluviais, mas como as obras teriam sido interrompidas, quem vive aqui ficou praticamente ilhado pela lama. Rafael, que é técnico em radiologia, mora na rua Loma Barbosa há cinco anos. A chegada do asfalto foi comemorada, mas hoje, o que era para ser um benefício, se transformou numa tremenda dor de cabeça. Além de a gente ter a dificuldade de andar, se a gente perceber, existem várias casas que estão nessas situações. As pessoas não conseguem entrar e sair de casa. Tem casas aqui que estão sendo invadidas pela lama, porque essa terra vem vindo de outras ruas, certo? E a gente está nessa situação, deporável, desumana, onde a gente não tem o direito de ir e vir, de sair de casa para poder ir para o trabalho, sem ter a preocupação de atolar o carro. É tanta lama que nem os veículos grandes conseguem passar. Essa viatura da Guarda Civil Metropolitana ficou atolada. O vídeo foi gravado logo após uma chuva. O carro da Guarda Civil Metropolitana atolado. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha aí, homem. Além da rua Loma Barbosa, onde mora o Rafael, outras três ruas do bairro também estão nessas condições. Tomadas pela lama e o barro. Muitos moradores não conseguem chegar nas ruas de carro. Por isso, eles deixam os veículos em ruas próximas e encaram esse lamaçal para chegar até as residências no setor Antônio Barbosa. Segundo os moradores, quando está chovendo, a situação fica ainda pior, já que além do barro que toma conta das ruas, a lama invade as casas, aumentando ainda mais a indignação e a revolta dos moradores. Diante de tanta lama na porta de casa, quem vai até os carros estacionados nas ruas próximas, precisa recorrer a sacolas plásticas para não sujar os pés. Desumano, Lóris. Aqui a situação é desumana mesmo. A situação que eles deixaram a gente aqui, uma situação deplorável, onde a gente não consegue ter acesso de ir e vir e sair de casa. É uma situação horrível aqui. Onde, inclusive, teve uma mulher que está gestante, que quase caiu na lama, por conta da lama, que quase caiu aqui na rua. Então, até sair de casa está difícil, até a pé está difícil aí? Sim, está difícil. Quando você sai de casa, você tem que colocar aquela famosa sacolinha no pé para poder não sujar, e até chegar o seu automóvel, e dentro do automóvel também deve ter alguns calçados para a gente poder trocar. Em alguns locais, o nível da rua ficou mais alto que as casas. Por isso, quando chove, a lama invade os imóveis. O pior de tudo é que a gente não vê as máquinas se aproximando daqui, ficando aqui perto. Só a gente abandonada aqui. A sensação que tem é essa, de abandono. Além do setor Antônio Barbosa, moradores de bairros próximos, como Shangri-La e Residencial Paraíso, também reclamam da demora nas obras de pavimentação. Está muito complicado. O asfalto até que sempre foi um sonho. Mas agora virou um pesadelo. Legenda Adriana Zanotto